Kondo-san! Uau! Tá ficando ótimo! Mas isso tá demorando muito. Como é que eu vou esculpir todas essas abóboras a tempo? Pode deixar comigo com os meus dentes super afiados! Pofo, você é incrível! Tava demorando muito pra esculpir e você fez isso em poucos minutos. Eu sou realmente incrível, né? Vou deixar você cuidando do restante e vou cuidar de outras coisas, tá bom? Princesa! O que foi, Pofo? Já decidiu o que vai vestir? Serei uma bruxa feia e assustadora. Com certeza você vai ficar uma linda bruxa! E você o que vai vestir? E você? O cabeça de abóbora! Logo estaremos prontos! Enquanto isso, Sarah e Rose, escondidas, ouviam tudo. Você ouviu isso, mãe? Ela vai ser uma bruxa! Isso é um insulto a todas as bruxas! Por que você tá rindo, mãe? Você acha isso engraçado? Claro que é! Finalmente teremos uma chance contra a Cinderela! O que você quer dizer? Uma chance? Como? Você vai ajudar aquela princesinha Cinderela a se vestir de bruxa! Como? Por quê? Por que eu ia ajudar a Cinderela? Ela vai ficar tão horrível como bruxa que o príncipe não vai se apaixonar por ela, entendeu? Ah, mamãe! Você é realmente perversa! Com certeza, minha querida! E o príncipe me verá como uma linda e bela fada! Vamos nos preparar! Cinderela decorou o jardim com lápides, teias de aranha e morcegos, enquanto Rosa estava ao lado de seu caldeirão. Perna de sapo, saliva de caracol e asa de morcego! Quem beber essa poção vai virar uma bruxa horrorosa! Mamãe, eu tô pronta! Me diz o que você achou do meu visual! Oh! Você vai pra festa vestida de fada? Essa fantasia não combina com você! Saia do meu caminho, seu coelho atrevido! Espere, querida! Não expulse o pobre coitadinho! Pobre coelhinho? Vamos testar a poção nesse coelhinho! O quê? Me deixa aí! Guardas! 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 Rosa derramou algumas gotas de poção em Pofu e... A poção funcionou! Eu... Eu pareço um coelho muito grotesco! Pofu fugiu rapidamente do jardim. Ah, não! Socorro! 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 Todos que encontraram Pofu fugiram de medo. Em pânico, Pofu se escondeu no armário da princesa. Pofu, você tá aí? Sou eu! Mas não vem aqui! Onde? Eu não tô te vendo. É melhor não me ver! Eu tô horrível! Por quê? A Rosa e a Sara estão tramando de novo! Prepararam uma poção pra deixar você muito feia! Mas primeiro elas testaram em mim! Me deixa te ver! Mas eu tô horrível! Eu não quero que você tenha medo! Você é minha amiga, Pofu! Sabe que eu não me importo com a sua aparência! Tem certeza? Então aqui vou eu! Pode sair! O que aconteceu? Por que tá rindo? Porque você tem a melhor fantasia de Halloween! Ah, você tem certeza? Claro! Olha só pra você! Com certeza o feiticeiro do palácio pode reverter o feitiço, mas hoje acho que deveria ficar assim. Você tá falando sério? Então deixa eu ver! Minha nossa! Eu tô muito assustadora! Tenho uma ideia! Cinderela foi para o quarto de Rosa e Sara. Oi, princesa! Não estávamos esperando por você, sabia? Oi! Antes de eu me vestir, eu gostaria de saber se vocês também vêm pra festa. Mas é claro que nós vamos! Eu já tô até pronta! Excelente! Princesa, antes de ir, eu gostaria de lhe oferecer um pouco do delicioso suco de ameixa que eu fiz! Claro, eu provo! Bom! Hum... Tá delicioso, mas... Eu tô com pressa! Eu bebo o resto depois! Mas é claro, querida! A princesa bebeu toda a poção e se transformou em uma bruxa muito assustadora. Pofu? Pofu? Quem é você? Cinderela! Nós conseguimos as melhores fantasias! À noite, o palácio se transformou em um lugar assustador, com uma festa divertida. Olá, princesas. Eca, que horrível! Sai daqui! Ei, espera um pouco! Ele ainda tá aqui! Vai estragar o meu vestido! Eu tenho certeza que o príncipe vai notar a sua beleza entre aquelas pessoas feias. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas ao príncipe no palco. Ele vai dar o prêmio para a fantasia mais assustadora. Oh, meu querido príncipe, onde será que ele está? Eu ainda não o vi por aí. Eu não posso acreditar nisso! O quê? Eu acabei de bater no príncipe! Sua garotinha desmiolada! Como você pode insultar o príncipe desse jeito? E o prêmio de fantasia mais assustadora vai... Para a princesa Cinderela e o coelho Pupu! Nós ganhamos! Gostaríamos de agradecer a Rosa e a Sarah por essas fantasias incríveis! Credo! Mais que nojo! Mas por quê? Por quê? Eita! Mas por causa deеры e do para a прин описании. Construindo yêu haftias e dicas de entrega. Soberleza é importante? Basta as crianças lá